Olá, meu povo de São Paulo, mais um Aprendendo de Questões e Objetrícia. Eu sou o Jorge Carvalho e hoje nós vamos falar sobre vacinação na gestante. Então, antes de chegar na gestante propriamente dita, a gente tem que entender, quando a gente vai orientar uma vacinação para uma mulher, uma mulher em idade fértil, a gente tem que sempre avaliar a possibilidade de gravidez. Então, se essa mulher em idade fértil está com atraso menstrual, é interessante que você solicite ali uma prova, como por exemplo um beta-HCG, para descartar uma gravidez. Porque toda vez que a gente vai fazer uma vacina de vírus vivos ou atenuados, a gente deve orientar que essa mulher evite gestar por um período de pelo menos um mês. E aí, gente, de forma geral, nas gestantes a gente contraindica vacinas de vírus vivos e atenuados. Já nas lactantes, de forma geral, a gente pode vacinar passiva ou ativamente, mesmo com vacinas de vírus vivos e atenuados. Então, gente, a gente divide em três grupos as vacinações, quando a gente está falando em gestante especificamente. Temos as vacinas que a gente vai recomendar de rotina em todas as gestantes, as vacinas que a gente só vai recomendar em situações específicas, especiais, e as vacinas que não são recomendadas. Então, quem é que a gente recomenda? Tétano, coqueluche, hepatite B, gripe, a influenza, e mais recentemente, o COVID, que está destacado aqui em vermelho, que é o que eu recomendo que dessas você sempre dê uma olhadinha perto da prova, porque é a que está tendo mais atualização ao longo dos últimos tempos. Nas vacinas recomendadas em situações especiais, pessoal, a gente tem hepatite A, febre amarela, pneumocócica, meningocócica, raiva, e a de poliomielite, somente a injetável, gente, a VIP ou o SALC. Porque a VOP faz justamente parte das vacinas contraindicadas. Então, a vacina oral da poliomielite ou SAB não pode ser feita, assim como a varicela, como a HPV, a triplice viral e a vacina para dengue. Então, começando aqui nas recomendadas, gente, vamos falar um pouquinho sobre a vacina de tétano, que está recomendada para todas as gestantes, e ela é em três doses. A gente começa a primeira dose, segunda dose com dois meses, terceira dose com quatro a oito meses. Então, vocês vão ver que muitas vezes, se a paciente começou a vacinar tardiamente, pode ser que ela termine o esquema só depois da gestação. Então, você pode tentar otimizar esse esquema desde que o intervalo mínimo seja respeitado. Você não pode fazer doses com intervalo inferior a 30 dias. O reforço para a população geral, a gente lembra, lá pela pediatria, vacinação são 10 anos, mas na gestante, esse reforço, ele é a cada 5 anos. Tá ok, pessoal? Seguindo aqui com a coqueluche, também é recomendada não apenas para todas as gestantes, como para todas as gestações. Então, mesmo que ela já tenha feito vacina para o componente pertussis, que é o componente da coqueluche, você deve vacinar em uma nova gestação. Então, a Geoge, ela vacinou ano passado, já está gestando e novo esse ano. Vai fazer DTPA novamente. Porque aqui a gente não está vacinando pensando na mãe, e sim no neonato. A gente está pensando no pertussis para a coqueluche neonatal. E seguindo aqui, a gente, como está pensando o neonato, ela é em dose única e deve ser idealmente mais próxima do parto. Como é que a gente vai fazer isso? O intervalo na gestação em que eu aplico a DTPA é entre 20 semanas e 20 dias antes do parto. Mas veja como deixar para 20 dias antes do parto. Parto é uma coisa que é imprevisível, gente. Então, o intervalo ideal é que você faça ali entre 27 e 36 semanas para que você possa conferir ao neonato essa imunidade, a pertussis, a coqueluche. Então, como é que a gente vai fazer o esquema? Por quê? Porque é interessante, gente. Que a gente dê menos vacina a essa mulher, porque é uma coisa dolorosa, incômoda. E a gente vê que na vacina a celular, né, da DTPA, você tem também componente tetânico. Então, você pode aproveitar, já que a paciente vai precisar fazer uma DTPA, e já contemplar o componente tetânico nessa mesma vacina, caso ela precise. Então, como é que a gente organiza isso? Então, são quatro situações. Se a paciente já tem vacinação completa para tétano, gente, com reforço ou sem reforço, ela só vai precisar de uma DTPA. Por quê? Se ela tem reforço atualizado, você vai ter que fazer a coqueluche de todo jeito. E se ela não tem o reforço atualizado, ela vai precisar de uma do tétano e uma da coqueluche. Mas tudo isso está junto na DTPA. Então, para essa paciente que tem componente tetânico completo, com ou sem reforço atualizado, ela só vai precisar fazer na gestação uma DTPA. Lembrando do intervalo ideal. Para pacientes que têm vacinação incompleta para tétano, a gente não reinicia o esquema. A gente completa o esquema. Então, se ela tinha duas doses para tétano, o esquema são com três doses. Então, eu vou dar mais uma dose para tétano e eu vou dar uma DTPA. Posso fazer isso junto. Então, essa paciente, ela também só vai precisar fazer uma DTPA. Porque aqui, com essa DTPA, eu completo o esquema dela e dou o componente da coqueluche. E aí, o que é que vai mudar? É daqui para frente. Se a paciente tem vacinação incompleta, ela tem só uma dose para tétano, aí eu preciso completar as três do esquema. Então, faltam duas. Dessas duas que faltam, eu vou dar uma DT e uma DTPA. Porque na segunda dose para tétano, eu já insiro o componente da perturba. E por fim, pessoal, para paciente que não tem antecedente vacinal para tétano, a gente vai ter que dar as três doses. E uma delas, a gente substitui pela DTPA. Lembrando sempre que o intervalo entre as doses, o mínimo é de um mês. E aqui, você pode mudar, não necessariamente você tem que terminar com a vacina com o componente da perturba. Se, por exemplo, ela começou o pré-natal tardiamente, você pode começar com a DTPA para garantir já o componente neonatal. Ela continua o esquema e, se necessário, ela conclui no puerpério, tá? Então, vamos ver aqui com essa questão da Unesco 2021, da prova de acesso direto. Nos trouxe uma primigesta de 21 anos, com 12 semanas de gestação. Então, tá ali ainda no primeiro trimestre. Vem a consulta assintomática de pré-natal. Então, antes da gravidez, ela recebeu duas doses de vacina contendo o componente tetânico. Então, foi aquela situação que a gente estava discutindo. Ela não tem o componente tetânico completo. Então, o que a gente vai precisar fazer? Completar esse esquema. Os esquemas são de três doses. Então, eu preciso de uma de tétano, mas eu sei que eu vou fazer também uma para a DTPA, o pertussis para o neonato. Então, basta que essa paciente faça uma dose de DTPA. Então, vamos lá avaliar. Informar que não há necessidade de vacinar durante a gestação. Completamente louca essa alternativa. A gente não só recomenda, como recomenda mais do que o tétano. A gente recomenda tétano, a gente recomenda apertuz para coqueluche, a gente recomenda hepatite B, influenza e covid. Então, são cinco vacinas que a gente vai recomendar. Indica uma dose de triples bactéria na célula do tipo adulto imediatamente. Imediatamente não, gente, porque lembra qual é o período recomendado? 20 semanas a 20 dias antes do parto. A paciente está com 12 semanas. Está muito longe. Não vai dar cobertura para o neonato você fazer tão precocemente. Então, aqui está errado. Nada de imediatamente. Indica uma dose de DTPA a partir de 20 semanas de gestação. Opa, aqui é possível. De 20 semanas até 20 dias antes do parto. E, idealmente, você faz ali entre 27 e 36 semanas. E indicar uma dose de dupla do tipo adulto imediatamente e uma dose de DTPA a partir de 20 semanas de gestação. Coitada da paciente, vai levar duas injeções sem necessidade. De jeito nenhum. A paciente só precisa de uma dose de tétano que você já vai fazer quando você fizer DTPA ali a partir de 20 semanas. Letra C é a nossa resposta. Seguindo aqui, falando sobre hepatite B, que eu já tinha adiantado para vocês, que também é recomendado em todas as gestantes que não foram vacinadas anteriormente e que são suscetíveis. Então, o esquema também é de três doses, 0, 1 e 6 meses. E pode ser feita, pessoal, em qualquer idade gestacional. Atenção para isso aqui, porque antigamente existia uma recomendação de não fazer vacina para hepatite B no primeiro trimestre. Essa recomendação, ela caiu. Então, três doses, 0, 1 e 6 meses, em qualquer idade gestacional. O ideal é, inclusive, que você comece o mais precoce possível para que você consiga contemplar todo o esquema durante a gravidez. E esquema incompleto e atrasado, você também não reinicia a vacinação, você apenas completa. Então, vamos ver aqui com essa questão da Unesp 2023 de acesso direto. Então, durante a ciência pré-natal de baixo risco de gestante com 20 semanas, o resultado, né, do HBS-AG, do antígeno de superfície para o vírus de hepatite B, foi não reagente, ou seja, ela não está com a hepatite B. E em sua carteira de vacinação não tem registro para hepatite, vacinação para hepatite B. Então, é uma paciente que não tem passado vacinal e ela é suscetível. O que a gente recomenda é que vacine e vacine na gravidez. Então, a conduta em relação a essa humanização é iniciar o esquema vacinal. Não vou orientar a aguardar por terceiro trimestre, porque não vai dar tempo dela terminar. Não vou orientar que ela vacine só no puerpério e também não é uma das vacinas que está contraindicada na gestação, pelo contrário, é recomendada em todas as gestantes. Então, seguindo aqui com influenza, pessoal, a nossa vacina de gripe também está recomendada em todas as gestantes. Uma dose e em qualquer idade gestacional. Essa uma dose é aquela dose anual do Programa Nacional de Imunização. Apenas a Sociedade Brasileira de Imunização traz uma observação no seu calendário de que pacientes imunocomprometidos, por exemplo, pacientes que no geral têm situação epidemiológica de risco para uma maior gravidade de influenza, você pode considerar uma segunda dose que funcionaria ali como um reforço três meses após a primeira. Mas, de forma geral, é apenas uma dose. As questões, inclusive, não costumam cobrar esse detalhe aqui que eu trouxe para vocês. Então, vamos ver se na questão da Unicamp 2018, também do acesso direto, nos trouxe um adolescente de 16 anos que está com 20 semanas de idade gestacional e começou ali o seu pré-natal. Perdeu a carteira de vacinação e não sabe as imunizações prévias. Então, o que a gente vai orientar para a vacina dessa paciente? Vou fazer influenza, triples bactéria na celular, independente da vacinação prévia para tétano. Perfeito, gente. Porque DTP-A, ou seja, a triples bactéria na celular, que é a que contempla ali o componente do perturce, eu vou fazer para toda a gestante, independente dela ter o esquema vacinal para tétano completo. Influenza também para toda a gestante. B, pela imunidade materna não há necessidade de realizar, pela idade materna, qualquer imunização além da vacina de influenza. Incorrete, gente. Ela tem 16 anos. Inclusive, se ela obedeceu todo o calendário da pediatria, ela já deve chegar aqui com todas as vacinas para hepatite B e para tétano. A gente completa caso ela não tenha feito o esquema, mas com 16 anos essa paciente já era para ter sido contemplada com todas essas vacinas e você iria ver se tem necessidade do reforço para tétano, fazer a DTP-A e a vacina de influenza que é recomendada anualmente. Não tem essa questão de idade. Nessa idade gestacional não deve ser realizada qualquer imunização pelo risco de hemiopatia. De jeito nenhum, de jeito nenhum, de jeito nenhum. As vacinas recomendadas são aquelas sim que eu trouxe, elas podem ser feitas em qualquer idade gestacional. A administração de dupla tetânica de vacina para hepatite B independe do status sorológico. Não, gente. Se você pede, por exemplo, um anti-HBS-AG e ela tem a imunidade para hepatite B, não tem por que você lançar a mão da vacina. Lembre, a vacina é para quem não tem passado vacinal e é suscetível à infecção pela hepatite B. Aqui também está incorreto letrar a nossa resposta independente do status vacinal prévio. Ela vai ter que ser vacinada para influenza e para a DTPA pensando na coqueluche neonatária. E aí, seguindo, gente, a COVID. Então, eu destaco novamente consulte sempre porque é um tema que passa por constantes atualizações. Então, pertinho da sua prova, dê uma olhada para ver se não mudou nada em relação a essa live de hoje porque tem um bom tempo ainda até a prova. Então, de forma geral, gestantes e puérpreens, a gente observou que é grupo de maior gravidade em infecção por COVID. Então, é um grupo prioritário para as vacinas. As vacinas permitidas, gente, são as vacinas inativadas como a vacina de vírus inativada da Coronavac e a vacina de RNA mensageiro como a vacina da Pfizer. As proibidas são as vacinas de vetor viral, AstraZeneca e Janssen justamente por um efeito adverso, foi documentado ali na utilização da AstraZeneca. E a gente recomenda o esquema que vai iniciar ali com duas doses e os reforços a depender da idade e os reforços eles podem ser dar de forma homóloga ou heteróloga. O que é isso, gente? Então, basicamente, o Ministério da Saúde traz essa informação que as gestantes a gente deve preferencialmente fazer o uso da Pfizer. Caso não tenha, a gente vai lançar a mão da de vírus inativado que é a do Coronavac. Então, gente, quando a gente vai... O que é essa questão de homóloga? Homóloga é você utilizar a mesma vacina. Então, a paciente tinha Pfizer, fez ali a segunda dose com Pfizer, fez reforço com Pfizer. Ou, então, o que seria heterólogo? O paciente não estava gestante fez ali uma vacinação com AstraZeneca. Aí ela engravidou e tem indicação de fazer um reforço, por exemplo. E aí você não vai fazer uma vacina de vetor viral com essa paciente gestante. Então, você faz o reforço de forma heteróloga com vacina diferente. Então, basicamente, essa questão de homóloga e heteróloga é isso. Vamos ver como é que é isso. Unicamp 2019, prova de acesso direto, nos traz uma mulher de 30 anos que está gestando pela primeira vez, iniciou o pré-natal. O pré-natal com idade gestacional de 10 semanas, está ali no seu primeiro trimestre, foi orientada a coletar exames de rotina pré-natal, iniciar a suplementação de ferro e atualizar o calendário vacinal. Então, perfeito. Então, na avaliação da carteira vacinal, foi observada que a última vacina foi a antitetânica há 12 anos. Então, ela fez uma vacina antitetânica há 12 anos. Só não diz aqui se foi o esquema completo. Então, foi a última do esquema completo? Foi um reforço? Então, não está esclarecido isso. Então, trabalha numa universidade na qual houve um surto recente de cachumba. Lembre que a cachumba, ela está contemplada na tríplice viral. Então, a orientação com relação à imunização nesse caso é o quê, gente? Vou fazer uma dose para DTPA? Vou. Agora, não. Mas vou fazer lá a partir de 20 semanas. vacina para influência também recomendo para toda gestante. Vacina para cachumba é uma vacina contraindicada para gestante. Vacina de vírus vivos e atenuados. E a vacina meningocóstica não tem indicação para eu fazer de rotina, gente. Vacina meningocóstica a gente vai ver que são em situações especiais que a gente vai discutir mais à frente, mas não faz parte de forma geral para o programa. E aqui, o nosso enunciado não trouxe qualquer situação epidemiológica que nos leve a recomendar uma vacina para meningococo. Vacina para influência, sim. três doses de vacina de tétano. Gente, ficou confuso porque se a paciente já tem vacina de tétano a questão não especificou muito bem se o esquema está completo ou não. Se o esquema está completo eu não vou fazer três doses de tétano. Eu vou fazer um reforço só que já pode ser com a própria DTPA. E mesmo que a paciente não tenha nenhuma vacina para tétano basta eu fazer duas DTs e uma DTPA. considerando que aqui pelo caso do clínico a paciente tem pelo menos uma antitetânica eu vou precisar completar o esquema com mais duas doses de tétano. Uma DT e uma dose vai ser a DTPA. Então aqui também está errado eu não vou fazer três DTs. Vacina para hepatite A também é uma vacina que eu posso fazer na gestante em situações específicas como pacientes que vivem em condição de falta de higiene sem água potável e aí a gente pode se recomendar em situações especiais não de forma geral e também não parece ser o caso aqui da nossa paciente que trabalha em universidade. Se anti-HBS e AG negativo vacina para hepatite B perfeito. Se tivesse susceptibilidade a gente recomendaria a vacina para hepatite B. Uma dose de DTPA vacina para cachumba não é recomendada vacina para varicela também não é recomendada febre amarela só para a área epidemiológica o ideal é que não vacine mas se ela vive em área epidemiológica e está gestando a doença é pior do que a vacina a gente recomenda. Ou seja vamos ver mais à frente em situações especiais. Se o risco de infecção supera o risco potencial de vacinação mas aqui cachumba e varicela de jeito nenhum. Então esquema completo para tétano em três doses por que eu vou fazer o esquema completo se a paciente já tem vacina antitetânica há 12 anos? Sendo a última a DTPA então lembra não necessariamente a última precisa ser a DTPA tem que ser atentar ali ao fim da gestação você vai dar tempo de fazer todas. Vacina para influência sim se entre HBS e AG negativo vacina para hepatite B. Gente se ele estivesse falando sobre em relação a imunizações no geral essa alternativa aqui nem está errada porque para a tétano a gente recomenda três doses e a última na gestação pode ser uma DTPA influência a gente recomenda em toda a gestante e o anti-HBS AG se for negativo então você pode sim vacinar para hepatite B mas para o contexto da nossa paciente isso aqui não faz sentido porque ela já tem uma vacina tétano há 12 anos e por esse motivo inicialmente até saiu com uma letra D o gabarito mas essa questão foi anulada e aí seguindo pessoal agora vamos entrar nas vacinas de situação especial então vacinas que a gente não vai recomendar para todas as gestantes mas que em determinadas ocasiões a gente vai recomendar hepatite A gente é permitida para gestantes que estão em risco para infecção para hepatite A como é que está em risco para infecção para hepatite A gente OMS determina que são situações de risco para essa infecção pacientes que não têm acesso a água potável que não têm acesso a saneamento e que vivem em condições de aglomeração e falta de higiene a gente recomenda em duas doses 0 e 6 meses então basicamente essa é a situação que a gente vai lançar a mão de uma vacina hepatite A na gestante as pneumocócicas gente a gente vai lançar a mão apenas para gestantes que estão em risco para doença pneumocócica invasiva então basicamente que grupos são esses pacientes imunocomprometidas em geral como pacientes com imunodeficiência primárias congênitas ou adquiridas pacientes que convivem com HIV que tem síndrome nefrótica pacientes oncológicas pacientes que tem ali anemia perdão asplenia funcional ou anatômica ou seja uma paciente que fez uma retirada cirúrgica do baço então tem asplenia anatômica ou que tem asplenia funcional como por exemplo as pacientes de anemia fosforme ou alguma outra hemoglobinopatia e eu vou recomendar para pacientes imunocompetentes que tem alguma dessas comorbidades como pneumopatia crônica cardiopatia crônica que tem diabetes a longo prazo fístula licórica certo que tem um alcoolismo importante doença hepática crônica cirrose tabagismo então é um grupo de situações que não precisa você decorar é ter uma ideia mas são basicamente essas pacientes que tem risco para doença pneumocóstico invasiva você pode pela sociedade brasileira de imunização recomendar um esquema sequencial com a vacina conjugada que contempla 13 sorotipos em seguida com a polisacarídica que contempla 23 já para meningite pessoal a gente vai recomendar ela é permitida que você faça vacina meningocóstica para gestantes que não são vacinadas e que estão em situação de risco o que é situação de risco gente risco epidemiológico e ou presença de comorbidade de risco para doença meningocóstica vou dar um exemplo aqui para vocês é uma paciente que convive com uma pessoa que foi ali um caso índice de uma meningite e aí ela está em risco epidemiológico para desenvolver uma meningite nesse caso eu posso lançar a mão da vacina no intuito de fazer um bloqueio a febre amarela pessoal é dessas de situação especial a mais cobrada nas provas ela é permitida em gestantes não vacinadas que estão em situação também de risco epidemiológico o que é esse risco são as áreas endêmicas então a paciente que está em risco pessoal a gente entende que a infecção por febre amarela numa paciente que não foi vacinada o risco ele é alto então basicamente o benefício de vacinar essa paciente ela é superior ao risco de ela adquirir aquela infecção por isso que a gente recomenda que em situações de risco seja vacinada então agora o que a gente vai recomendar antes disso é uma paciente que vive numa área que não é endêmica para febre amarela e decidiu fazer uma viagem para uma área endêmica e está gestando o que é que você recomenda não viagem e ela lhe diz vou viajar de todo jeito é uma viagem imprescindível muito necessária aí você vai dizer então vacina certo então o primeiro é que você livre a paciente desse risco caso ela esteja realmente em risco aí sim você vai recomendar a vacina pelo programa nacional de imunização a vacinação é em dose única apenas se essa paciente teve uma dose se a dose que ela tomou foi antes dos 5 anos aí sim indica-se uma segunda dose mas de forma geral gente dose única vacina para febre amarela na nutriz ela é contraindicada em fetes com menos de 6 meses então a paciente que está amamentando você não deve fazer a vacina se aquele neonato perdão se aquela criança ela tem menos de 6 meses mas se ainda assim ela precisa vacinar porque vai para a área endêmica aí você vai recomendar que ela suspenda o aleitamento durante um intervalo de 10 dias após a vacina em seguida ela pode retomar então vamos ver aqui da Unifesp 2019 prova de acesso direto em relação ao calendário vacinal que é que é correto afirmar então já é chance pessoal com anti-HBS AG positivo devem ser vacinadas para hepatite B para conferir proteção ao recém-nascido não a gente confere proteção ao recém-nascido ali que vacina a gente faz pensando nisso a DTPA se a paciente tem anti-HBS AG positivo gente ela já é imune a hepatite B não tem indicação de eu fazer essa vacina letra B vacina contra sarampo é indicada para moradoras ou viajantes de áreas endêmicas sarampo de jeito nenhum porque a vacina que contempla o sarampo é uma vacina de vírus atenuados não vai recomendar a vacina contra coqueluche recomendada na gestante é a triplice bacteriana adulta celular não ela é a celular aqui também está incorreta a vacinação contra influência não pode ser administrada no primeiro trimestre não tem essa contraindicação como eu disse as vacinas que são indicadas na gestação elas podem ser feitas em qualquer momento da gestação a vacina contra febre amarela é recomendada para moradores moradoras ou viajantes de áreas endêmicas perfeito então viajantes você vai recomendar que ela não viaje se ela for viajar ainda assim que ela vacine e se ela reside em área endêmica e ainda não tem a situação vacinal você deve indicar a vacina resposta letra E aqui e aí a gente seguindo na vacina situação especial poliomiolite então a poliomiolite também pode ser feita em gestantes não vacinadas que estão em situação de risco como por exemplo teve um contato com uma criança ali que está com poliomiolite você pode fazer a vacina de vírus vivos e inativados que é a VIP ou também conhecida como Salk você não pode fazer a vacina de vírus atenuados que é a VOV ou SABIN por fim aqui gente das vacinas de vírus de situação especial a gente traz a da raiva então raiva você sabe que é uma infecção muito grave e por isso a vacina ela é permitida para gestantes em situação de risco então como é que a gente vai entender isso tem um risco pós-exposição então o paciente que teve uma mordedura ali por um animal que não pode ser observado ou que estava doente tem indicação da profilaxia e aí sim você vai lançar a mão da vacina para essa paciente ou pré-exposição então é aquela paciente que tem uma ocupação de risco para raiva como por exemplo o que é que o SBM traz paciente que trabalha com animais então é uma médica veterinária por exemplo tem indicação de você fazer essa profilaxia pré-exposição com a vacina para raiva proscepcionais voluntários que trabalham em catástrofes atletas profissionais militares policiais e bombeiros então essas são as populações que a gente vai indicar profilaxia pré-exposição e após exposição como eu disse após ali um acidente aí você pode sim lançar a mão da vacina para raiva também e aqui pessoal lembrando mais uma vez as vacinas contra-indicadas então a tríplice viral HPV varicela dengue e poliomeolite tríplice com varicela tetraviral também contra-indicada certo gente então aqui da PUC São Paulo 2019 as excesses diretos qual vacina está contra-indicada na gestante então vacina para hepatite B a gente recomenda para todo mundo vacina tríplice bacteriana acelular acelular do tipo adulto também recomendo para todo mundo pensando ali na coqueluche influenza recomendo para todo mundo e a tríplice viral não está recomendada em uma vacina de vírus vivos atenuados PUC São Paulo 2023 gente entre as vacinas recomendadas abaixo qual não deve ser indicada para uso na gravidez então a gente sabe que a tríplice viral ela não está recomendada para uso na gravidez porque a vacina com hepatite A eu posso fazer em determinadas situações como pacientes que não tem acesso a saneamento a água potável que vive em situações de falta de higiene eu posso fazer não só posso como indico a DTPA tanto pelo componente tetrânico quanto pela coqueluche neonatal e indico também a vacina para covid lembrando que as gestantes são situações de risco o que a gente não indica são as vacinas de covid de vetor viral mas você pode fazer a DRNA mensageiro ou a de vírus inativado que seria a da Pfizer ou a Coronavac respectivamente o que a gente não indica é triplice viral e aqui essa questão que eu trouxe é bem interessante da USP Ribeirão 2020 do acesso direto nos traz uma gestante de 22 anos pessoal no segundo trimestre de gravidez trabalha como babá de uma criança de 2 anos todos os dias a criança vai para a escola de manhã fica com essa babá no período da tarde então tem um contato importante com essa criança na segunda-feira a babá chegou para trabalhar os pais da criança informaram que a criança estava com sarampo entretanto elas precisam trabalhar e pedem para que a babá fique cuidando da criança problema social aqui gritando mas vamos seguir a babá com receio de perder o emprego decide ficar no dia seguinte conversando com a vizinha a babá fica preocupada de ter sido infectada pelo vírus do sarampo ela mora na cidade há apenas 2 anos sempre morou na roça e não lembra se tomou a vacina para sarampo porque se ela tem a situação regularizada ela deve ter tomado a triplice viral e tetraviral então essa paciente deve ter deveria ter vacina para sarampo porque já está com 22 anos contudo a gente não sabe se a paciente tomou ou não vacina para sarampo ela também não tem cartão de vacina no cartão pré-natal consta apenas vacina para tétano não ia considerar vacina para sarampo gente porque a vacina para sarampo ela é contraindicada na gestação então se ela não tem cartão vacinal espero que não esteja lá no pré-natal uma vacina para sarampo porque é contraindicada na gestação então tem só de tétano que tomou no início da gestação decide então procurar um médico de família e comunidade na unidade mais próxima da sua casa com base na situação descrita assinala a alternativa que descreve a melhor conduta a ser tomada pelo médico de família e comunidade então gente essa apesar de não ser diretamente o tema da aula está relacionada e eu trouxe para justamente mostrar a vocês que em determinadas situações mesmo situações de risco para infecção como por exemplo no sarampo de uma paciente que tem um contato mínimo com o paciente está gestando ou seja grupo de risco e não tem situação vacinal mesmo assim essas vacinas que são contraindicadas você não vai utilizar então você não vai prescrever uma vacina que é contraindicada na gestação de forma alguma você também não vai ter como gente pegar essa paciente e fazer uma observação clínica e tratamento de suporte para uma paciente que está gestante e que tem um risco grande de infecção que é um contato importante com essa criança de dois anos o que você vai fazer é prescrever a imunoglobulina que para sarampo você vai prescrever em três situações crianças com menos de seis meses pacientes imunicoprometidos e gestante então aqui nesse caso resposta letra A então veja também que tendo um conhecimento sobre vacinação na gestação a gente já conseguiria excluir duas dessas alternativas beleza pessoal então aqui a gente encerra nossa live hoje espero que vocês tenham gostado inscreva-se no nosso canal para assistir a outros assuntos que vão sair qualquer dúvida deixe nos comentários ou nos enviem nas redes sociais que a gente vai responder com todo carinho um abraço e até a próxima e aí Legenda Adriana Zanotto